Com muito louvor! Nunca não fico justo, sem resposta, ou ficar sofrimento Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende as Suas mãos, é a hora de vencer Então o louvor, simplesmente louvor Está chorando louvor Precisando louvor Está sofrendo louvor Não importa louvor Seu louvor invade o céu Deus vai na frente, abre o caminho Quebrou as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo voltar Ele abre as portas pra ninguém nos fechar Ele trabalha pra quem nele confia Caminha contigo de noite pro dia Veja as Suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Legenda Adriana Zanotto